Aqui é um teste do que vai acontecer no plenário, na verdade não há unanimidade, todos os senadores tiveram a oportunidade de se manifestar, manifestações prós e contras com argumentos sempre válidos que foram bem ouvidos e argumentados. O que nós vimos aqui na CCJ é de que ganhou a maioria e precisamos dessa ampla maioria no plenário para que a sociedade brasileira ganhe, para que o povo brasileiro realmente tenha a transparência que tanto espera dos seus representantes do parlamento. Eu acho que a sociedade brasileira vive um estágio da democracia que não se admite mais o voto mascarado, o voto secreto. O que o povo brasileiro quer é saber como vota o seu representante e aquele que tem medo de votar abertamente, então que não dispute, que não seja parlamentar.